Momento de reflexão com Padre Martinho Leis Comunicado dos Bispos Venueselanos na conclusão da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal do seu país Os Bispos Venueselanos, no final da sua Assembleia Plenária, dirigiram ao povo do seu país uma mensagem forte, dramática e ao mesmo tempo cheia de esperança Divulgada pelo Vaticano no dia 13 de julho de 2018 Porque na Venezuela é difícil publicar qualquer documento que seja crítico ao governo Título da mensagem pastoral Não tenham medo, porque eu estou com vocês No texto se define a atual situação na Venezuela como uma grande tribulação Os graves problemas, diz o documento, que por várias vezes destacamos em nossas exortações Nas áreas de alimentos, saúde, serviços públicos, água, eletricidade, comunicações e tráfico, segurança pessoal, local de trabalho e renda Agora se somam a problemas de circulação de dinheiro, de transporte público e a uma avassaladora inflação Mais de mil por cento ao ano E agora já é mil e setecentos por cento Já pensaram? No texto, os Bispos abordam, antes de tudo, o problema político Dizem que todas, em todas as letras, que o principal responsável pela crise que vive esse país É o governo de Nicolás Maduro Pelo fato de colocar seu projeto político, ideológico, entre aspas À frente de qualquer outra consideração, inclusive a humanitária É um diálogo com o povo, que ele não realiza, ele impõe Além disso, não se pode esperar resolver a situação de uma economia falida Com medidas de emergência, como sacolões e vales, escrevem os Bispos Pelo contrário, a ação do governo deveria colocar em primeiro lugar o cidadão, o homem concreto E as mulheres que sofrem com a atual situação Ignorar o povo, enquanto se finge falar em seu nome É típico dos regimes totalitários, afirmam os Bispos Que sempre acabam com o desprezo da dignidade da pessoa humana Os Bispos voltam a criticar as eleições no final do ano passado Já definidas como ilegítimas, que só serviram para prolongar o mandato do atual presidente Altíssima abstenção, inédita, é uma eleição presidencial É uma mensagem silenciosa, de rejeção dirigida a esse regime Que pretende impor uma ideologia totalitária Contra a opinião da maioria da população, escrevem os Bispos E continuam É suicida insistir em um caminho de autodestruição Que se voltará contra seus próprios promotores Os Bispos fazem também um apelo à oposição Para que ofereçam uma alternativa viável de mudança O documento dos Bispos fala também do fenômeno da migração A Venezuela está se transformando num país de diáspora, escrevem os Bispos As mãos que construíram e produziram Mentes que buscavam e ensinavam Estão nos abandonando para ir a outros países A migração produz situações dramáticas na busca de casa e trabalho no exterior E riscos que sofrem de serem lá explorados Os Bispos reconhecem e agradecem a ajuda generosa Que igrejas serbãs de países vizinhos, como o Brasil Deram e estão dando aos seus compatriotas refugiados lá Na terceira e quarta parte da mensagem Os Bispos especificam Os contornos de uma intervenção atual e futura na vida social Elevar a ajuda aos necessitados A igreja estimula os leigos conscientes de seus deveres e direitos de cidadania De fazer ouvir a sua voz neste contexto Por fim, a conferência dos Bispos da Venezuela Reafirma o apelo à solidariedade a favor dos mais necessitados Em especial, no que diz respeito à alimentação e ao acesso a medicamentos Há programas do próprio governo Há programas da igreja Substituindo e ajudando esse povo A conseguir um mínimo de alimentos e de medicamentos Porque o governo está falhando Nessas duas e muitas outras frentes E os Bispos insistem na necessidade De uma transformação estrutural da sociedade venezuelana Pense nisso, meu irmão, minha irmã Enquanto nos solidarizamos com o povo da Venezuela Vítima de uma ideologia totalitária E nos solidarizamos com o povo e com a igreja daquele país Na busca de uma saída para uma situação insustentável Que infelizmente no Brasil Vinha sendo apoiado por políticos de esquerda Vinha sendo apoiado por políticos de esquerda Vinha sendo apoiado por políticos de esquerda